Se você não deixar o seu like nesse vídeo e também tá se inscrevendo aqui no canal, caso você ainda não for inscrito, o Slenderman vai aparecer na sua casa. Então se eu fosse você, clicaria agora no botão de gostei e também me inscreveria aqui no canal. Socorro! Socorro! Galerinha, vocês acabaram de escutar isso? Parece que meu amigo McFly, ele tá correndo perigo e eu preciso ver o que tá acontecendo aqui. McFly, cadê você? Socorro! Ai, ele tá no quarto dele. Calma, eu tô chegando. Abre a porta, abre a porta! Ai, consegui, consegui. Você tá bem? O que que aconteceu? Ainda bem que você chegou, aconteceu uma coisa muito ruim. Me explica isso. Eu resolvi baixar aquele jogo assustador do Slenderman. Por que que você baixou esse jogo? Ele é considerado um dos jogos mais assustadores de todo mundo. Eu sei, eu sei. Eu tava quase terminando de coletar todas as páginas que faltavam, quando de repente o Slender apareceu. Ele apareceu? E aí você se assustou e resolveu gritar desse jeito? Eu pensei que era alguma coisa séria. Mas não foi só isso. Aconteceu um clarão de luz branca e eu acho que ele saiu do jogo. Um clarão de luz branca? Você tá falando que aconteceu isso dentro do computador ou fora dele? Tipo aqui? Foi aqui na vida real. Na vida real do Minecraft, né? É, e depois apareceu uma mensagem dizendo pra mim não ir pra floresta. Pra você não ir pra floresta? Eu não tô vendo nenhuma mensagem. É porque depois transformou tudo em código. Ah, eu tô vendo. Olha só. É verdade. São códigos. Mas, calma. Será que essa mensagem tá falando da floresta que fica na frente da nossa casa? Eu não sei. Eu espero que não. Ah, eu tô ficando com medo, McFly. É sério. Se essa sua história realmente for verdadeira, pode ser que o Slenderman tenha fugido do jogo. Mas por que que você foi jogar isso também? Deve ser amaldiçoado. Eu não sei. É que eu queria fazer alguma coisa. Eu não tava fazendo nada. Ai, tudo bem. Então vamos naquela floresta que fica ali na frente da nossa casa pra ver se tem alguma coisa estranha lá. Você tá maluco? Mas você não quer descobrir o que aconteceu? É claro que não. Depois desse susto. Eu acho que você deveria ir sozinho, então. Porque eu tô tentando te ajudar e você tá com medo. Eu que nem devia estar preocupado. Tô tentando te ajudar. Ai, tá bom. Eu vou. Mas você vai comigo, hein? É, eu vou com você sim. Vamos logo. Você tem que ir junto. Você que resolveu colocar a gente nesse novo problema aqui no mundo do... Por que que você sobrou esse alarme? É porque é uma urgência. Ai, tudo bem. Tudo bem. Ai, então vamos lá. A gente precisa descobrir... Ah, pera. Por que que a casa da nossa... A porta da nossa casa tá aberta? Eu tô ficando assustado. Eu tô falando as coisas todas erradas. Ai, não sei. Eu não sei. Eu não quero ir, JP. A porta tá aberta. Eu vou perguntar pra JP Neia. JP Neia, por acaso foi você que abriu a porta? Não, não fui eu. Mas eu tô muito assustada. Ai, se não foi você que abriu a porta, é... Por que que você tá assustada? É porque eu ouvi alguns barulhos lá fora. Barulhos lá fora, McFly. Isso é ruim porque a JP Neia me disse que ela escutou alguns barulhos indo do lado de fora e a porta tá aberta. E não foi ela que abriu. JP, é melhor a gente ficar aqui dentro da sua casa. Ai, eu também tô achando que é melhor a gente ficar aqui. Só que não. A gente precisa resolver esse problema. Porque se não, se tiver alguma coisa estranha na floresta, vai continuar lá fora pra sempre. E a gente precisa acabar com isso agora. Tá, mas se acontecer alguma coisa ruim, vai ser tudo culpa sua. Tá, culpa minha. Você que resolveu jogar aquele jogo que deve ser enfeitiçado, eu sei lá. Então vem aqui. Pera. Eu já tô vendo uma coisa estranha. Isso aqui no chão é ketchup ou é sangue? Eu não sei, eu não quero nem saber, JP. Eu só quero ir embora. Ah, eu não quero ir embora. A gente precisa solucionar esse problema, McFly. E você é o culpado disso, então você tem que ir na frente. Olha só. Parece que tem um papel na árvore, igual no jogo. E tá escrito, cuidado nesse papel. Isso, isso é muito assustador. Ah, eu tô falando pra você. Eu acho que o jogo virou pra vida real. Sim, o jogo virou realidade. Então, calma. Vamos continuar seguindo nessa direção e ver o que tem por aqui. Olha só. Eu não sei. Deve ter mais papéis desse. Olha, tem mais sangue. Tem mais sangue por toda parte. É uma trilha. Calma. Tem mais um papel e eu tô até com medo do que tá escrito nele. Calma, a gente tem que pegar aquele papel. Eu acho que a gente tem que zerar o jogo no mundo do Minecraft. É verdade. Eu acho que eu iniciei o jogo, né? Sim, agora a gente precisa coletar essas páginas antes que ele apareça. E essa ovelhinha, ela tá agindo de uma forma estranha. Tá. Esse papel tá escrito... Ele está te observando. Ai, meu Deus do céu, McFly. Você tá vendo alguma coisa? Não sei. Será que ele tá nas árvores? Ai, meu Deus. Eu não sei. Eu não sei. Será que aquela ovelhinha, na verdade, é uma espiã do Slenderman? Nem brinca com isso. Nem brinca. Ai, tudo bem. Então, vamos continuar seguindo nessa direção que eu tô vendo mais um papel aqui. E vamos ver o que tá escrito nele. Ah, corra. Tá escrito corra. Corre, então, corre. Não, 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 não. A gente não pode desistir agora. A gente já tem três papéis. E se eu não me engano, são sete ou oito folhas. A gente consegue. A JP tava mandando a gente embora. É melhor que ir embora mesmo. A gente tá mandando a gente embora, mas a gente tá perto de solucionar esse mistério. Olha isso. Tem sangue por toda parte. E ali tem mais um papel. O que é que tá escrito nele? É atrás de você? Tá escrito atrás de você? Por que que tá escrito isso? Que estranho. JP. O que que foi? Deixa eu pegar esse papel. Não. O que você tá falando? Olha pra trás. Pra... Pra trás? Eu tô com medo. Calma. 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 Meu Deus do céu! O Slenderman tá bem ali. Olha o tamanho da perna dele. Tá, tá. É melhor a gente ir pra sua casa bem de fininho. Não, a gente não pode ir agora pra minha casa. Ele tá... Ele tá no caminho. A gente precisa dar a volta na floresta e tentar... E tentar chegar por algum outro caminho. Calma. Calma, calma. Vem por aqui, McFly. Vem por aqui que tá... Tá mais seguro. Ai, meu Deus. Olha isso. Será que ele é do bem? Eu não sei. Ele pode ser do bem, né? É, faz sentido. No mundo do Slenderman, ele é do mal. E no mundo do Minecraft, ele pode ser do bem, né? Nunca se sabe. As pessoas mudam. Ô, Slenderman. Ele é do bem, McFly. Pera. Que que é isso? Meu Deus. Meu Deus. Eu fui cumprimentar ele e ele achou que... Eu acho que ele não gostou do meu cumprimento. É sério. Vamos dar o fora daqui. Toma cuidado. Vem logo. Vem logo. É, vamos logo. Porque eu percebi que assim que ele encostou em mim... Eu não sei. O céu ficou preto ou algo do tipo. Tá, tá. Entra, entra. Ai, eu não sei. Eu só sei que ele é muito perigoso. É sério. Quando ele encostou em mim, tudo ficou escuro. Na verdade, o céu ficou escuro. Então, a gente precisa pegar alguns equipamentos. É sério. Me segue. Ah, como sempre você tem seus equipamentos, né? É, eles sempre estão ajudando a gente. Vem aqui, vem aqui. A senha é subipa. Ok? Os equipamentos estão aqui, ó. Tem algumas armas. E eu acho que isso vai ajudar muito a gente a acabar com ele. E eu só espero que ele não entre dentro da nossa casa. Isso vai ser terrível. Ah, por que que eu fui baixar aquele jogo? Ai, eu não sei por que você foi baixar aquele jogo, McFly. Você é muito maluco. Você tem que parar com essas maluquices. Tá, tá. Vamos logo, vamos logo. Subipa. Ai, tá, tá, tá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá, tá. Eu tô pronto, eu tô pronto. Eu também tô pronto. Então, vamos voltar naquela floresta. Mais corajoso do que nunca com esses equipamentos. E acabar com ele de uma vez por todas. Eu duvido que ele seja páreo. E eu tô vendo ele ali na frente. A gente já tem a mira dele, a posição dele. E agora vamos vir pelas árvores. Tá, tá. Slenderman, ninguém mandou você vir pra vida real. É, na verdade, pro mundo do Minecraft. É verdade, esse é o mundo do Minecraft. Então, vem aqui. Olha, eu acho que ele tá em algum lugar embaixo dessas árvores. Ele tá bem aqui. Ele tá bem aqui, McFly. Vem aqui, vem aqui, olha. Eu acho que tem ali de surpresa, hein. Ó, é só... Ai, não! Droga, eu caí da árvore. Ok, agora, agora. A gente tem que acabar com ele. Tá, tá. Vem aqui, Slender. Sai daqui. Olha só, o céu ficou escuro de novo. É sério, eu juro. Eu vi o céu ficar escuro de novo. Sai daqui. Olha isso. O céu tá ficando escuro. A gente tem que acabar com ele. Ele tá tentando levar a gente pra dimensão que ele veio. Que deve ser o mundo daquele jogo. De verdade, olha só. Começou a chover agora. Começou a chover. Fica escondido atrás das árvores. Porque de tão alto que ele é, ele nem consegue enxergar a gente direito. De verdade, assim fica mais fácil. Ai, vamos lá. A gente consegue, McFly. Vamos acabar com ele. Ele tá controlando o tempo também. E isso não é bom. Calma, corre. Corre, 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 corre. Vem, vem, vem. Por aqui, por aqui, por aqui. A gente tem que se esconder. A gente tem que se esconder. Aqui, aqui, McFly. Deita no chão. Deita no chão, deita no chão. Pra ele não ver a gente. Ai, meu Deus. Uou, eu acho que isso não foi uma boa ideia. Eu vou tentar te salvar. Pera, 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 pera. A gente precisa se esconder. Mata ele. Eu tô tentando, mas a minha munição tá acabando. Boa, você conseguiu. Eu sou o melhor caçador de Slenderman. É, você realmente conseguiu caçar esse Slenderman. Só que agora eu acho melhor a gente voltar pra casa. Porque eu não gosto muito dessa floresta. Sempre aparecem umas coisas estranhas aqui. E a gente tem que encarar nossos medos pra isso. E é legal encarar os medos. Só que por hoje, já foi demais. A gente acabou com o Slenderman. É, eu nunca mais vou jogar aquele jogo. E você percebeu que ele era muito maior do que no jogo? Verdade. No Minecraft ele fica maior. Sim, ele parecia ser um Slenderman mutante gigante também. Porque ele tinha alguns poderes. Além de tentar assustar e capturar a gente. Ai, o que vocês fizeram? A gente acabou com o Slender, J.P. Neia. É, fica tranquila, tá? Agora a porta nunca mais vai se abrir sozinha. Não é verdade, McFly? É verdade, J.P. Neia. É eu que derrotei o Slenderman. É, não. Na verdade, fui eu, J.P. Neia. Foi nós dois. Ah, eu acho que o J.P. Neia derrotou ele. É, eu sei. J.P. Neia assustou demais, né? Mas o McFly me ajudou também. A culpa de tudo isso é dele. Então você tem que ficar brava com ele, tá? Então, acerta as contas aí com o McFly. Dá uma bronca nele. Que eu vou jogar um pouquinho de videogame. Com certeza não vai ser o jogo do Slenderman, né, galerinha? Mas esse foi o vídeo. Eu espero demais que vocês tenham curtido essa aventura. Se vocês curtiram, clica no botão de gostei. Deixa muito, mas muito, muito, muito joinha aqui embaixo. Se inscrevam no canal. E também ativem o sininho pra receber todos os vídeos novos. E me segue lá no Twitter e no Instagram. Porque por lá eu tô sempre conversando com vocês. Então se você quiser trocar uma ideia comigo e tudo mais. É só chamar lá. Que rapidinho eu respondo todo mundo, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!